Mais um aspecto da vida dos três Elias. Elogio. Como, qual era o local do elogio, o papel do elogio, ele era considerado na vida dos Elias? Vamos ver isso. Ergo minha voz de advertência contra louvar ou lisonjear os pastores. Vejo o mal, o extremo mal dessa atitude. Nunca, nunca falem palavras de louvor aos pastores diante deles. E aqui em pastores queridos, eu vou ampliar um pouquinho aos pregadores. Qualquer pregador, seja quem for, exaltem a Deus, respeitem um pastor fiel, reconheçam as suas responsabilidades e busquem aliviá-las, se possível. Mas não os elogiem, porque Satanás está vigilante para fazer ele mesmo essa espécie de trabalho. Serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 474. Meus irmãos, não precisamos elogiar. Precisamos, se o seu e o meu coração estão cheios por uma mensagem e você quer falar alguma coisa com a pessoa que está passando a mensagem, que o Senhor Deus seja louvado por esta mensagem, não pela pessoa, por esta mensagem, porque era ela que eu precisava escutar. Mas nunca para a pessoa, nunca para o mensageiro. Sabe por quê, queridos? Todas as vezes que o ser humano ele fica em evidência, ele é fortemente tentado a que o seu orgulho, a sua vaidade sejam o quê? Massageadas. Ego massageado. É terrível para a pregação do Evangelho. Como era Jesus? Humilde, manso. É assim que devemos ser. E nós precisamos ajudar os pregadores da verdade a que eles permaneçam mansos e humildes, não proferindo nenhum elogio. Nós não precisamos. Sabe por quê? Nós somos servos, nós somos pó, nós somos trapo de imundice. É isso que nós somos. Não precisamos de elogio. Nem eu, nem nenhum de vós. Que nós precisamos é Cristo habitando em nós. Única e exclusivamente. Só isso. Vamos avançar. Terceiro Elias. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado. Nós vamos um pouquinho mais rápido agora, irmãos. Que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão caráter puro e imaculado. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como em Apocalipse 19 e 8 diz, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E o texto continua. O linho fino, diz a escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como salvador pessoal. Consegue perceber aqui a mensagem de justiça pela fé? Olha só. A justiça de Cristo, a sua justiça, o seu caráter imaculado é comunicada a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu salvador. E isso ocorre de que forma? Pela fé. Unicamente pela fé. Queridos, todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo nos chama de um Estado e nós estamos lutando para não permanecermos no Estado laodiceano. Todos nós lutamos contra isso. Quando o Senhor Jesus nos faz o chamado de nós sairmos daqui para irmos para cá, ele diz o seguinte, vinde a mim. Para nós sairmos de lá, a gente tem que ir o quê? Para junto de Cristo. É essa direção que nós, é a direção de Cristo que nós precisamos ir. Mas ele diz assim, venha até mim, vinde a mim. E ele diz o quê? Venha como você está. Mas ele não para por aí. Venha como você está. Camine comigo para que você se torne como eu sou. Então nunca é apenas um passo. Sempre há mais passos a serem dados. Vestuário. Vamos avante. Outro aspecto da pregação, da mensagem, do estilo de vida dos três Elias. O vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época. Roupas rústicas, obviamente, roupas também simples. Segundo Elias, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, a semelhança dos profetas antigos. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como de quem? Do povo em geral. Mais uma vez, nós estamos falando aqui direcionados ao povo de Deus, num contexto de povo de Deus que possui grande luz. Vamos avante. Maranata. Por sua simplicidade de vestuário, o batista devia constituir uma repreensão para a sua época, desejado de todas as nações. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se a quem? Ao profeta Elias. Vamos avante. Desejado. João fora chamado a reprovar os pecados e excessos de seu tempo. E seu singelo vestuário e vida abnegada estavam em quê? Em harmonia com o seu caráter e a sua missão. Nós temos um chamado, temos uma missão. O nosso vestuário, a forma pela qual nós nos trajamos, nós nos vestimos, vai testificar ou não, vai dar mais força, mais credibilidade à nossa missão ou não. Ricos trajes e luxos da vida não constituem a porção dos servos de Deus. Mas constitui a porção de quem? Mas dos que residem nas casas dos reis. O que são quem? Os dominadores deste mundo aos quais pertencem seu poder e riquezas. Capítulo 22 do desejado de todas as nações. E agora o terceiro Elias. Os que viajavam pelo caminho estreito, os que viajam pelo caminho estreito, não se vestem como a multidão do caminho largo. Queridos, lembram da visão do caminho estreito que o Senhor Deus deu para Ellen White? Naquela visão, ao mesmo tempo em que ela via um povo caminhando pelo caminho estreito, ela também via um povo caminhando pelo caminho largo, mas que, e eu vou parafrasear porque eu não lembro do texto exato, mas que professava caminhar no caminho estreito. E aí eles diziam, morto estou para o mundo, estou morto para o mundo. Era o que o povo do caminho largo dizia. Se vestiam como os do caminho estreito em algumas situações, agiam como os do caminho estreito, mas a sua vida testificava o contrário. Aqui foi uma ilustração da visão que o Senhor Deus deu para a serva do Senhor. E aqui, irmãos, isso faz parte, eu fiz um recorte de um estudo sobre modéstia cristã, que eu tenho feito há algum tempo. E nós vamos agora, estamos agora num contexto de terceiro Elias. Agora é para nós e já é o moderno. Então, vamos analisar algumas citações, alguns aspectos. Não vou comentar absolutamente nenhum dos textos, vamos apenas ler juntos. A interpretação vai ficar a cargo de cada um de vós. Tudo bem? Então vamos lá. Deuteronômio 22, 5. E para mim só precisaria esse verso, não precisaria de mais nada. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Testemunhos para a Igreja Vol. 1. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparências mais semelhantes aos do sexo oposto. E escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é? Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Nem no vosso corpo imprimireis o quê? Qualquer marca. Eu sou o Senhor. Isto está em Levítico, capítulo 19, verso 28. Manual da nossa Igreja. Fala alguma coisa a respeito dos princípios de modéstia que o terceiro Elias deve prezar? Devemos evitar o uso de cosméticos que não coadunam com o bom gosto e com os princípios da modéstia cristã? O uso de maquiagem no ambiente de adoração é um agravante. Chama a atenção para a pessoa? É uma expressão de vaidade. A atitude no culto de adoração deve ser de humildade e introspecção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Apocalipse 17, 4 nos relata uma mulher vestida de escarlata e toda adornada, né? Uma igreja, a gente bem sabe. E Apocalipse 12, 1 é uma mulher vestida de sol. Quem é o sol da justiça? Cristo. Nós precisamos decidir quem nós somos, quem nós seguimos, não é verdade? O livro Educação, na página 248, nos fala o quê? O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Repetindo, o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Essa mesma mensagem de modéstia que eu só fiz um recorte aqui, eu fiz essa pregação, essa mensagem, estudo, na igreja, na igreja, última igreja que nós fizemos parte na nossa cidade natal, Belém. Foi num culto jovem à tarde. Quando eu comecei a mostrar essas fotos, todos começaram a rir. Todos começaram a rir. Todos os jovens, principalmente as meninas. Mulheres de Deus, fazendo exercício físico. Uma mulher de Deus, trabalhando na roça. E eu já ouvi muitas irmãs falando que a saia, ela atrapalha. Não atrapalha, não. Olha aqui, mas tem estratégias. Isso. Cuidando da horta. Trabalhando na horta. Trabalhando na horta. Conhece aquela ali, Sandra, de cabelo preto? Meu cabelo ainda não era assim. Aquela ali sou eu. Olha a saia. Inclusive, até trouxe ela aí. Irmãs nossas do interior de Minas Gerais. Irmãs nossas do interior de Minas Gerais. É possível, irmãos, honrar a Deus e ser elegante. É possível honrar a Deus e ser elegante. É possível praticar exercícios físicos e não ser esquisitona e ser elegante. Essa é a minha roupa de exercício físico. Claro que a minha leg vai mais para baixo. E vocês conhecem essa irmã. Ela me autorizou a usar. É possível tomar banho com outras pessoas. Se recriar com uma roupa modesta. Vamos à saúde agora dos três Elias. Segundo Elias, a fim de cumprir sua missão, o batista deve ter o quê? Sã constituição física. Bem como, o que mais? Resistência. Leiam aqui para mim, irmãos. Resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que esse Elias fizesse o quê? Regesse os seus apetites e paixões. Meu esposo fala muito em casa. Repetidas vezes. Ele disse, quando o meu eu quer fazer tal coisa, eu contraria o meu eu e eu faço outra coisa. Para que o meu eu não cresça dentro de mim e eu me acostume a obedecer a quem não é o meu senhor. Então, precisamos reger os apetites e paixões. Segundo Elias, e este João alimentava-se de quê? Gafanhotos. Não é o objetivo do estudo de hoje. Mas gafanhotos é alfarroba. De forma bem direta. E vamos já ver um texto que confirma isso. São favas. Favas de alfarroba. Favas de alfarroba. E mel silvestre. A gente vai ver a imagenzinha, olha aí, as favas de alfarroba. Tá? E o Brasil tem. Isso. Então, alfarroba. Fruto também conhecido pelos judeus como gafanhoto. Um ótimo substituto do chocolate. Isso aqui, queridos, eu tirei aqui, desse site, desse blog aqui. Pois não contém cafeína. E aqui a gente vai ver o texto que confirma, o inspirado que confirma isso. Seu regime. Puramente vegetariano. O senhor Deus não se contraria. Composto de alfarroba. Composto de gafanhotos e mel silvestre. João Batista devia constituir uma repreensão para a sua época. Terceiro Elias. E os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que, quando? Em nossos dias. Em nossos dias devem advertir o mundo da vinda do filho do homem. Somos nós. Nós precisamos ter os mesmos princípios de temperança. Vamos caminhar agora para o final. Moradia. Como deve ser a moradia dos Elias? Os três. Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Jael. Distanciado de qualquer cidade de renome, ó, distante de qualquer cidade e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias o tesbita, não obstante, entregou-se a sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. Está aqui em Profetas e Reis. Distante. Segundo Elias, e João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deserto. Distante da cidade. Foi numa região isolada que encontrou o seu lar. Em meio de despidas colinas, olha a descrição da geografia local. Em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas, terra de muito pó, vou acrescentar com muito pó, vermelho, barro, quando tem barro vira manteiga. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício a quê, meus queridos? Aos hábitos de simplicidade e abnegação. É o que nós precisamos desenvolver. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar o quê lá, nessa geografia? Lições da natureza, da revelação e da providência. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita incredulidade e impureza. João encontrou no deserto sua escola e santuário. Terceiro, nós, de acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que nelas permanecem, fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma, desnecessariamente. Queridos, a mensagem de vida no campo não é para alguns. É para todos. É 100% do povo de Deus. Cabe ao quê? Entender, cada um entender a mensagem, entender o chamado e obedecer. E dar os passos de obediência. É isso que é esperado do povo de Deus. Dar os passos da obediência. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde... Vocês sabem o que significa miúde? Frequentemente, com frequência, repetidas vezes. Vamos retomar? Vamos substituir. Devemos começar agora a atender as instruções que com tanta frequência nos têm sido dadas. Que instruções são essas? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência de inimigos. Num tempo como este, deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus, procurar o quê? Lugares afastados, longe das cidades. Vida no campo 21. Outra vez dizemos, sair das cidades, não considereis uma grande provação, privação, perdão, terdes de ir para as colinas e montanhas. Olha aí a geografia de novo. Mas buscai esse o quê? Retiro, lugar retirado, onde podereis estar, de que forma? Sozinhos com Deus. Para aprender o quê? Ele não disse para você ficar na cidade e aprender... Não estou dizendo, queridos, com isso. Que é impossível aprender a vontade de Deus na cidade. Não, não é isso. Então vamos colocar de forma bem clara. Mas, na leitura do livro Vida no Campo, a irmã White ainda nos diz que, se nós permanecermos na cidade com os nossos filhos, a obra de moldar o caráter dos nossos filhos se torna dez vezes mais difícil. Então a gente, ah, mas ela não está falando que não é para saber a vontade de Deus. Não, mas ali está o princípio. Então nós seguramos o quê? Pegamos o princípio e nós adaptamos e colocamos, porque tem que ser feito dessa forma. Temos que adaptar, sim, porque princípios são inegociáveis. Então isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Na cidade é muito difícil. Nós educamos o nosso filho, depois que nós o tiramos da escola, os dois primeiros anos na cidade. E, queridos, é muito difícil. Vamos avançar. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. E o texto continua. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Olha aí a geografia de Deus novamente. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. E aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida na cidade, possais ser companheiros para vossos filhos. Isso aqui, irmãos, é o tesouro de Deus para nós. Possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Educação do segundo Elias. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para ser um sacerdote. Certo ou errado? Sim. Era para isso que ele devia ter sido educado aonde? Nas escolas dos rabis, dos fariseus lá. A educação das escolas dos rabis, no entanto, o que ela teria feito? Telóia incapacitado para a sua obra. Queridos, as escolas dos rabis daquela época eram as escolas adventistas da época. Frequentar as escolas adventistas teria incapacitado João Batista e Jesus Cristo também para cumprirem a sua missão. Deus não mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras. Chamou-o ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. João Batista era sempre observador, interessado do que se passava do mundo. Olha, ele não era alienado. De seu quieto retiro, ele vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, o que é que ele fazia? Ele estudava o caráter dos homens com um propósito, para saber como lhe chegar ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão, meditando e orando na solidão. Ele buscava cingir a alma para a obra da sua vida. Terceiro Elias. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Desviando dos profundos métodos do mundo, adquiriu da natureza Olha só de onde. Acumulados conhecimentos científicos. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Muitas mães entram em contato com o Rubi e comigo, no nosso ministério, perguntando Ah, mas eu só tenho que ensinar a palavra de Deus até essa idadezinha, quando a criança, né? Só a palavra? Sim, minha irmã. E você vai ver que quando você começar a ensinar as letras, seu filho ou sua filhinha vão rapidinho, aprender tudo, muito rápido. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz com a mente dos nossos filhos. Eles não têm distrações. Eles não estão sendo... O tempo deles não está sendo consumido com algo que não vai produzir frutos para a glória de Deus. As escolas de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisas insignificantes e amesquinhar as que realmente são grandes e amesquinhar as que realmente são grandes, não as procurou Jesus. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu. Trabalho útil, estudo das escrituras, natureza e experiências da vida, que são o quê? Os compêndios divinos, cheios de instruções para todos, quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. Socialização. Do segundo Elias, preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício a hábitos de simplicidade e abnegação. A vida de João não era, entretanto, passada de que forma? Na ociosidade, em assética tristeza, em isolamento egoísta. Não! Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens. E com quem parece essa descrição aqui? Parece com Enoque. João separou-se de quem, queridos? Dos amigos e do luxo da vida. Queridos, eu tive que me separar de uma grande amiga minha e isso, na época, me causou muita dor. Era minha amiga da escola. Eu fui professora por muitos anos da cultura inglesa. E nós fizemos uma amizade muito sólida ali. Mas, conforme nós íamos, eu e minha família íamos caminhando, isso daqui ficou claro nesse momento para mim. Eu vi que o estilo de vida e aquilo que ela acreditava não batia mais com aquilo. Nós tínhamos o hábito de termos os nossos momentos de conversa e bate-papo. A gente saía junto, almoçava junto. E eu já percebi que o direcionamento de vida dela já estava ferindo alguns princípios que eu acreditava. E eu precisei romper com essa amizade. Nós nos distanciamos. Por quê? Porque não haveria nada do que eu testemunhasse para ela, do que eu falasse para ela. E eu vinha falando já há algum tempo. Nada surtia efeito. Então, o que é que acontece? Precisamos, precisamos. Foi necessário que nós nos separássemos. E aqui, isso é uma decisão que todos nós fatalmente vamos ter que tomar. Inclusive, alguém muito antes de João, teve que tomar essa decisão quando Deus disse sai da tua casa, da tua parentela, de perto da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele deixou tudo, Abraão. E isso se repete na história. Conseguem perceber isso? Decisões precisam ser tomadas. Por amor de Cristo. E aqui nós finalizamos. Minoria. Primeiro Elias. E ele, Elias, disse Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse Também deixei ficar em Israel. É Deus falando. Sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Queridos, pergunto. O Israel daquela época, será que eram 5 mil pessoas, 25 mil pessoas, 50 mil pessoas? Quanto será que era de quantidade de Israel? E esse povo cresceu no decorrer da história. Mas nessa quantidade extremamente grande de adventistas do sétimo dia daquela época, O que foi que aconteceu? Só quantos? Da boca de Deus saiu isso. Quantos tinham? Sete mil que não haviam se apartado. Essa desproporcionalidade vai ser mantida até o fim. Por isso que o tema, o sub-tema é minoria. Diariamente o temor de Deus diminuía em Israel. Os blasfêmos indícios de idolatria eram vistos entre o Israel de Deus. Elias viu que Israel estava mergulhado em quê? Terrível apostasia. Foi tirado de Review and Herald no comentário da Escola Sabatina de 2014. E aqui nós se encerramos. O Senhor tem chamado um povo, tanto para nós que aqui estamos, quanto para os que nos assistem nesse momento. Esse chamado não é um chamado simples, nem tampouco um chamado fácil. Mas é um chamado de Deus. E o Senhor nos pede que nós atendamos a esse chamado por amor. Além de nós termos a missão de levar a verdade a outros fora do nosso círculo familiar, a nossa principal missão está dentro do nosso lar. Nós precisamos conquistar o coração daqueles que ainda estão, que fazem parte, que têm o nosso sangue. E o nosso testemunho pessoal dentro do nosso lar também vai testificar para aqueles que estão fora. Lembram que o Senhor Jesus disse para Abraão que ele precisava fazer o quê com a sua casa? Ele tinha que ordenar, por ordem, na sua casa, em toda a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Que essas reflexões que nós fizemos hoje, elas fiquem martelando na nossa mente. Que nós não as esqueçamos. E que nós possamos dar passos de reforma, sim. Mas não uma reforma legalista, uma reforma amorosa. Por entender que a mancha e a mácula, elas precisam sair do nosso coração, da nossa mente. E que o Senhor precisa de um povo, um povo para levar para o céu. E esse povo, ele tem que carregar o caráter de Cristo. Esse povo, ele tem que representar a Jesus em todos os aspectos. Tanto com aqueles com os quais nós nos relacionamos, quanto com aqueles que cometem erros e que precisam voltar para o aprisco. Nós precisamos amá-los igualmente. Para que o Senhor, ele possa fazer a obra na vida deles e na vida nossa. Uma obra de misericórdia. Uma obra de amor. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus para nós.